Sou Renan Fimão E sou o mais do canhão Sou a Gabi Na turma sou o coração Sou o Daniel E o que mais gosto é cantar Sou a Bianca E não me canso de falar Sou o Zezé E nessa turma eu quero entrar Sou o Luciano Também vim para ficar São seis amigos Que querem só se divertir Pra sempre juntos No novo balão que vai subir Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Amigos de outra vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de você